Mas eu amo você O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quero, vou continuar te amando Eu não tô nem aí porque os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos sempre falando que eu não sigo pra você E vem ter confusão, querem nos afastar e acabar Amor é com vocês, vai! O nosso amor, o nosso amor Querem nos afastar e acabar com você O nosso amor, o nosso amor Querem nos afastar e acabar com você Então diga eu amo você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só por você Mas eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só por você Pode ter certeza, sem você eu não sou nada Eu tenho até na namorada E ninguém faz ideia do quanto eu te quero Eu amo você Eu sou um retrato de um homem apaixonado Pode ter certeza, sem você eu não sou nada Você é minha vida Você é minha vida, é tudo pra mim E não diga! O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar Eu amo você Mas eu amo você Mas eu amo você E não importa o que vão dizer E não importa o que vão dizer Eu quero só por você Mais uma vez Mão em cima Pro lado e pro outro e ver Eu amo você Mas eu amo você E os outros dois, um pouquinho a gente sente ninguém bem Todos ficam falando que eu não sigo Querem nos afastar e acabar com nosso amor Tiramos o meu balanças Nosso amor Querem nos afastar, tiramos o seu Nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tiramos o seu Eu amo vocês, eu amo E não importa o que vão dizer Eu quero só Mas eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só Eu quero só Joga a mão pra cima e venha ver Oh, 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 oh Mas eu amo você E não importa o que vão Eu quero só Eu quero só